Lavadora Brastemp Luxo Línea Venezia, é a que faz par com a minha secadora super luxo Tanto ela quanto a outra né, a irmã dela, que é a super luxo Enfim, hoje eu vou estar lavando uma carga de roupas do dia a dia coloridas, essa máquina é minha gente Vou estar utilizando o nível alto, 3 Vou estar usando o sabão sétima geração Citrus, a base de plantas Meia medida do Vanish Oxidevance e o amaciante Comfort, 10x mais perfume e hidracerum Vou colocar lá no programa com o olho Neatropro halvao Não, não, não Prec Coming A CIDADE NO BRASIL 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 a água ainda. Vamos tacionando ela aqui. Vamos lá. 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 Gente, ela tá com a mecânica da outra Tá bem ruim pra centrifugar mesmo Gente, ela tá com a mecânica da outra 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 Gente, ela tá com a mecânica da outra